Muito bem, vamos nos concentrar e continuar. O que será que aconteceu com a Lucy? Sei lá, eu soube que a mãe dela é muito estranha. Parece que a polícia foi lá outro dia. Oi, Bob. Oi, mãe. Já cheguei. Ele tá bem, falando muito. Tá. Tudo bem, até mais tarde. A mamãe disse que você precisa comer alguma coisa. Faça um sanduíche? Ok. E no livro dela está escrito, meu corpo foi encontrado próximo à margem do lago. Era véspera do meu aniversário de 33 anos. Quer ser a Jim Harlow ou Jim Simmons? Quem é Jim Harlow? Não importa. Distribuição Sony Pictures. A garota do abrigo. Lizzie! 6 de setembro de 2006. Lizzie! Cinco minutos! Tá, já tô indo. Não precisa cozinhar pra mim. Talvez eu volte tarde. Oi, Calum. Traz alguma coisa boa pra comer. Tá, vamos lá, levanta. Lizzie! Dez minutos! A gente vai se atrasar de novo. Por que demora sempre? Desculpa. Anda, vambora. Oh, mãe, eu posso dormir na casa da Amanda no sábado? Falou com a mãe dela? Uhum. Se os pais dela concordarem... Ai, não. A gente tem que voltar. Hã? Ai, eu esqueci meu rímel. Lizzie, você sobrevive um dia na escola sem seu rímel, né? Agora vai. Preciso levar o Bob. Não, mãe, é sério. Eu preciso voltar. Vai levar cinco minutos. Não precisa se maquiar pra ir na escola. Você se maquia pra trabalhar? Ah, mãe. Lizzie, eu já tô atrasada. Tá bom, mãe, mas não é justo. Não é justo. Bob. Eu disse não. Seu ônibus já vai chegar. Ok, não pode me levar em casa e depois pro colégio? Aí, vou atrasar. Bob, cala a boca. Ei, não precisa falar assim com seu irmão, tá? E eu não vou discutir com você. Tá, eu já tô cheia de você mesmo. Se vai ter essa atitude, nem vá pra casa. Talvez eu não vá. O que aconteceu? Minha mãe é uma idiota. Você tem rímel pra emprestar? Claro. Sábado continua de pé. Regra número um da caça, amigão. Não estamos aqui pra falar com a esposa. Foi mal. Só algumas semanas. O que é? E aí? Eles só voltam domingo. Talvez. Você tem mais disso? Quer experimentar? Não, eu tô bem. Não é muito forte. Ah, não, tudo bem. Eu só não tô afim. Ah, é a minha carona. Me faz um favor? Uhum. O quê? Se meus pais me pegarem com isso de novo, eu tô ferrado. Ah, é... Tudo bem. Só até sábado, tá? Tchau. Tá aí. Você quer uma carona pra casa? Não, tudo bem. Eu vou a pé. Beleza. A gente se vê. Oi. Polícia do condado de Kershaw. Podemos conversar? Tudo bem. Eu só preciso falar um minuto com você. O que é? Essa casa é sua? É. Lamento, mas está presa. O quê? Por quê? Encontramos uma plantação de maconha ao redor de sua casa. O quê? É, não. Deve ser engano. Não temos nada disso. Os policiais já estão lá. Em que parte? Atrás da sua casa. Estão lá com seu irmão caçula. Estão com o Bob. Eu lamento, mas terá Kier comigo pra ser interrogada. Ah, o que é isso? Isso é uma bomba. Se você tentar fugir, retirar do seu pescoço, vai explodir. Você entendeu? Tá bom, vamos. Pra onde tá me levando? Você quer ver seu irmão, não quer? Fica perto. Você disse que a polícia estava atrás da minha casa. Continua andando. Onde eles estão? Eu preciso ver meu irmão. Eu já falei. E a gente vai lá agora. Eu já falei pra ficar perto. Eu já falei. Alô? Oi, Bob. Você tá bem? Aham. Só tô com fome. Pede pra Lizzie preparar alguma coisa. Ela ainda não voltou. Sério? Tudo bem. Espera um pouquinho que eu te ligo de volta, tá? Tá bom. Qual o seu nome? Elizabeth. Elizabeth Schof. Tem celular, Elizabeth? Não. Quantos anos tem? Eu tenho 14. Parece mais velha. Você é virgem? E aí, Bob, a Lizzie chegou? Não. Então vai até a estrada e vê se ela tá vindo. Ah, mãe. Tô no meio de um jogo. Bob, faz isso. Por favor. Por favor. Lizzie! Lizzie! Oi, quem é? Oi, Amanda. Aqui é a Madeline, mãe da Lizzie. Você tem ideia de onde ela tá? Não tá em casa? Não. Eu só quero saber o que tá acontecendo. Senta aí. Escuta. Não tem polícia nenhuma. Você foi sequestrada, só isso. Se você tentar fugir, eu arrebento sua cabeça ou eu atiro em você. Mas você não vai fazer isso. Vai? Porque é uma garota inteligente, né? Aí. Você já deveria ter sacado do que se trata. Oi, Bob. Também tá procurando a Lizzie? Tô! Eu vou ter que ir. Vou ter que ir embora. Olha por onde anda. Espera aqui. Espera aqui. Tchau, tchau. Entra aí. Faz o que eu digo ou vai se arrepender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai me matar? Lizzie! Lizzie! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. recentemente não a senhora foi só uma coisa boba ela ficou chateada porque esqueceu a maquiagem hoje antes da aula mas não foi nada conheço minha filha ela não ia fugir de casa bom os pais sempre pensam assim sobre os filhos por ter trabalhado em alguns casos eu tenho que falar que a explicação mais provável é que ela tenha ido para a casa de uma amiga ela tem namorado não quer dizer isso impossível tudo bem não não podemos fazer mais nada aqui falaremos com vocês amanhã cedo quem sabe ela terá voltado vamos emitir um alerta para o departamento de estado temos uma fugitiva em perigo em ela deve estar com o namorado segundo dia onde está indo não sei vou começar pela rua principal eu acho depois a gente decide para onde vai o que é esse palmerston então você entrou no carro com o seu irmão e deixou ela ir a pé não tinha muito espaço no carro e ela já estava quase em casa você já se meteu em alguma encrenca case como assim você já fez algo ilegal não senhor tem certeza sabe que pode se meter numa encrenca se tiver esquecido de falar alguma coisa sim senhor ele está mentindo está sim dá uma olhada na entrada da mata eu vou na barragem ela sempre foi reservada bem na dela não é nada extrovertida e quanto a esse tal o que esse palmerston que que tem ele ele namorava elizabeth só algumas semanas ele foi o primeiro namorado dela eu passei demais imagina menina o francês dela é chato de propósito só para torturar oi você está demais adoro seus olhos você precisa se acalmar e começar a aceitar sua situação aqui nem adianta pensar em tentar escapar lá fora ao redor desse abrigo aqui eu coloquei várias armadilhas e explosivos e mesmo que você consiga passar eu não vou precisar te encontrar para te machucar eu sei que você adora seu irmão além disso as coisas não são tão ruins quanto você pensa eu coloquei tudo aqui pra gente coloquei chuveiro solar para água quente gás propano de cozinha lareira quando não quiser cozinhar usando propano banheiro químico sistema de iluminação de 12 volts tem até uma televisão viu todo o conforto necessário ô aí é melhor parar de chorar agora porque quanto mais você chorar mais eu vou te machucar e aí quer lembrar de alguma coisa que esqueceu de contar? ou quer que a gente te lembre? eu não sei o que quer dizer sabemos que você deu um pouco de maconha pra Elizabeth guardar agora responda tem mais alguma coisa que esqueceu de contar? sinto muito mas eu não sei cozinhar bem a minha esposa sempre cozinhava e antes dela a minha mãe é casado? é casado? qual o seu nome? vinson? vinson parece que ainda não chegou aos noticiários quer dizer que ninguém está procurando você ae Aí, eu tô sendo legal com você aqui. Não dá, eu não consigo comer. Se eu pedir pra comer, tem que comer. Viu? É isso aí. Você não vai querer me desobedecer. Se fizer isso, eu sei ser um cara bem mau. Alguma coisa? Nada. Vai acionar o alerta Amber pra ela? Bom, no momento não. Nós falamos com os amigos dela na escola hoje. Parece que o namorado dela gosta de fumar maconha e... Por algum motivo, ele pediu pra ela guardar um pouco pra ele quando ela voltou da escola ontem. Que namorado? Você sabia disso? O nome dele é Casey. Quem é o garoto? É um dos colegas de classe. Nós imaginamos que, já que ela tava com a maconha, pode ser que ela tenha fugido pra casa de uma amiga. O que? Isso não faz sentido. Pois é. Caso encontrasse a maconha. Mas ela poderia ter escondido no quarto dela. Presta atenção. É impossível ela ter decidido fugir de casa. O dinheiro do lanche ainda tá no quarto. Todas as roupas preferidas dela. Não tá faltando nada. A única explicação é que alguém levou minha filha. Acha que ela fugiria de casa por causa de maconha? Não tem como ser outra coisa. Deram busca na região? Levei um cão de caça. Não encontrou nada. Só isso? As primeiras 48 horas são as mais cruciais. Eu quero uma equipe de busca completa amanhã bem cedo. Vamos levar um helicóptero e quantos carros nós conseguimos arrumar. Sim, senhor. Se ela ainda estiver viva, é melhor encontrá-la bem rápido. Eu não quero tirar um corpo de uma vala neste horário a semana que vem. Terceiro dia. Menina desaparecida em perigo. Oi, essa garota tá desaparecida. Se você a vir, avise, por favor. Oi. Oi. Sabia que me colocou numa encrenca danada? Desculpa. Foi sem querer. É que... Eu não sabia o que falar pra eles. Já falou com os pais de Elizabeth? Acho que devia falar oi. Oi. Senhor e senhora Shofi. Sou Casey. Eu sou... Amigo da Elizabeth. Eu sei. Ela me falou de você. É. A gente... Tava... Saindo, às vezes. Você é o namorado dela? É muita cara de pau aparecer aqui. Me desculpa aqui. Eu só queria ajudar a procurar ela. Ah, é? Já pensou que ela pode ter desaparecido por sua causa? Tom, não começa com isso. Senhor Shofi, Madeline, tem um minuto? Quero lhes apresentar o xerife Thompson. Xerife? Xerife Thompson, esses são Don e Madeline Shofi, pais da Elizabeth. Muito prazer, senhor. Senhora. Eu sei que estão passando por um momento muito ruim. Mas saibam que todos os serviços de apoio do Estado estão procurando por sua filha. Se estiver por aí, vamos trazê-la pra casa. Então vai acionar o alerta Amber agora? Olha, é o seguinte. Eu lamento, mas não podemos fazer isso no momento. Por que não? Existem condições rígidas a serem cumpridas por um alerta Amber. Primeiro, precisamos da descrição do veículo. Segundo, provas de que foi um rápido. Ela está desaparecida há dois dias. Eu sei. Mas, num momento, só está desaparecida. E poderia haver muitos motivos pra isso. Não dá pra acreditar. Desculpe, senhora, os regulamentos são esses. Mas fiquem tranquilos, nós vamos comunicar à imprensa. E vamos fazer tudo o que for possível para garantir que as pessoas saibam que estamos procurando sua filha. Obrigada. Está tudo bem. A gente vai encontrar a Alice. Vai dar tudo certo, tá? Oi. E aí? É, escuta. O que vai fazer sábado? Sei lá. Não tenho planos. Bom, meus pais vão sair no fim de semana. Eu achei que talvez... Você sabe. Tenho aula de matemática. Come isso aqui. E aí, gosta de dar livros? Eu também. Eu também. Eu sempre adorei ar livre. Eu acho que é por isso que eu gosto de Kava. O cheiro da terra é super... Eu... Eu... Nos anos 80, eu fui escoteiro, sabia? A gente acampava, passava a semana inteira na mata naquele tempo. Você se lembra dos filmes do Rambo? Eu acho que você é meio jovem pra isso. Mas enfim... Mas enfim... A gente adorava aqueles filmes. Eles eram muito famosos na época. Assim, entre eles e as artes marciais... A gente passava todo fim de semana só na função de jogos. Sabe? Brincando numa missão diferente. A gente era o Comando Adolescente. A gente era o Comando Adolescente. A gente era o Comando Adolescente. Por isso que é ruim crescer. Não se tem mais tempo pra brincar. Alguma coisa? Não. Quer procurar em Lakeville? Sei lá. A gente devia procurar nas Terras do Benção. Claro. Propriedade Particular. Cai fora. Com o poder? Ai. Não está? Não. O que é isso? A gente devia pegar um voo assim. A gente não tem nada. Onde tem que ter uma pelotas? Onde está? Vou dar uma olhada ali Vamos um pouco mais pra frente Pode ter alguma coisa Procurem daquele lado e me avisem se tiver alguma coisa Eles estão bem pertinho E não conseguem nem ver a gente Tudo bem Tá pronta? Vamos fazer isso logo A polícia continua atenta em tudo Fizeram uma grande barredura de três horas pela cidade devido a várias denúncias A polícia informou que foram cerca de 200 ligações, mas eles não têm nenhuma pista Começou uma grande caçada da polícia hoje aqui na pequena cidade de Lugov Onde uma garota de 14 anos, Elizabeth Scholf, está desaparecida desde terça Segundo os amigos dela, ela voltava pra casa do colégio e simplesmente desapareceu Apesar de uma grande busca na região, a polícia ainda não encontrou nenhuma prova pra explicar o desaparecimento dela E por esse motivo, eles a estão tratando como uma fugitiva em perigo No entanto, eles também estão levando... Parece que já desistiram de você E hoje mais cedo, eles fizeram um apelo emocionante pela volta de sua filha Elizabeth, se você estiver ouvindo isso Queremos que saiba que nós amamos você Pode contar com a gente E estamos fazendo tudo o possível Pra trazer você de volta pra casa E quem estiver com a minha filha Por favor, não me machuque Só queremos ela de volta, por favor Mais de 50 pessoas Aí Coloca uma coisa na sua cabeça Ninguém nunca vai encontrar você Coloca uma coisa na sua cabeça Eu sei que ela está lá. Eu posso sentir. Você deveria descansar um pouco. São quase duas horas. Quarto dia. Posso perguntar uma coisa? Por que você me escolheu? Você acha que é especial, é isso? Não. Olha, você não é nada para mim. Eu fiquei observando você e seus amigos por um tempo. E você estava no lugar certo na hora certa. Há quanto tempo você mora aqui? O bastante para ser um lar. Eu nunca soube de alguém que morasse debaixo da terra. Acha que eu quero viver assim? Por acaso você acha que eu sou um animal? Eu só faço isso porque eu não tenho escolha. Como assim? Alguém já magoou você? Isso muda, gente. Muda a maneira de ver as coisas. As pessoas. Alguém magoou você? Sim, alguém me magoou, sim. Eu tinha uma esposa muito especial. Que eu chamava de docinho porque era linda. E é bom ficar sabendo que ela também era maluca por mim. Me trazia café toda manhã. Sabe? Fazia o papel de pequena dona de casa. Mas enfim. Um dia, ela decidiu que ia me magoar. E ela não tinha motivo para isso. O que ela fez? Mentiu. Espalhou mentiras sobre mim. Falou que eu tinha estuprado ela. E aí do nada, a polícia veio bisbilhotar. Fazendo acusações. Procurou todo mundo que eu conhecia e... Repetiu tudo o que ela tinha falado como se fosse verdade. E a polícia só ouviu o lado dela. Eu nunca machucaria ninguém. Muito menos a docinha. Bom. Só se precisasse. É por isso que tá aqui? Você teve que fugir? O plano era trazer ela pra cá comigo. Pra quê? Bom. Eu sei lá. Pra matar ou qualquer outra coisa. Eu nunca pensei nessa parte direito. Enfim. As autoridades vieram e tiraram ela do estado. Foi aí que... Eu resolvi encontrar outra pessoa. Sabe... Você... Você é como uma isca. Fora daqui, em volta desse abrigo... Eu coloquei um monte de bomba. Dentro também. Viu? Então um dia... Quando a polícia vier a olhar... BUM! Vengança. Eu não queria isso. Eu só tô fazendo o que eu tenho que fazer pra acertar as coisas. A gente tá no módulo de jogo. E tudinho vai funcionar como se fosse um relógio. Não precisa fazer nada. Só esperar. Quinto dia. Você devia descansar. Tá saindo todo dia. Dom! 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 Amém. Amém. O que está fazendo? É que eu preciso ir ao banheiro. Da próxima vez, pode me chamar. Aí. Vem cá. Eu peguei isso do lixo de uma loja. O alumínio bloqueia o infravermelho. Quer dizer que as câmeras deles não conseguem ver a gente. Viu? Sabe, outro dia quando você disse que eu não era ninguém pra você. Isso me deixou triste. Eu acho... Eu acho que estou me acostumando a ficar aqui com você. É? Uhum. Pode tirar a corrente agora? Eu não vou a lugar nenhum. Deita aí. Oi. Oi. Não, ainda não. Por que não? Por que não? Você não quer? Ainda não. Por que não? Porque eu quero que a primeira vez seja perfeita. Isso é perfeito, não é? Não. Sexto dia. Tem café? Na garrafa. Vai voltar a procurar? Vou. E a que horas você volta? Eu não sei. Quando der. Esperava que fosse a igreja comigo. Vamos fazer uma vigília. Que bom pra você. Eu prefiro fazer alguma coisa útil. Como é? Você ouviu. O que deu em você, hein? Deus vai fazer tudo dar certo. Entendi. Já ocorreu a você que ter um pouco de fé pode ser uma coisa boa? Claro. Vai fazer ela voltar com o poder da oração. É isso? Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E nós devemos continuar para o norte? Vamos passar pela última vez nessa região. Se não encontrarmos nada, chamaremos todo mundo. Tudo bem. Pessoal, comigo. Gosta de armas? Aham. Eu nunca tive dinheiro pra poder ter uma coleção. E essa aí qual é? Essa? Essa aqui é uma Walter. Modelo CP-88. Arma de chumbinho. Não dispara balas de verdade? Não. Não. E como faz? Eu mostro se quiser. cartucho com oito projéteis. Tem... gatilho com ação dupla. É de ar comprimido e dispara uma cápsula a uns 15 metros por segundo. Não usa balas de verdade, mas... Pode matar a queima-roupa. Viu? Faz parecer fácil. É que eu sou muito bom, mas... Não é tão difícil. Quer tentar? Beleza. Primeiro você tem que destravar a arma. Como é que eu faço? É aqui desse lado. Atrás. Ah, aí conseguiu. Agora... Segura bem firme... E atira. Como eu disse, tem que... Tem que segurar bem firme. Quer tentar de novo? Cuidado aí. Desculpa. E... Vamos lá. Ah, viu? Nasceu pra isso. Põe o tênis. Pra quê? Pra dar uma volta. Não tem ideias idiotas. Visão noturna. Como os militares. Comprei numa liquidação por 160 dólares. Fica perto de mim. Eu coloquei dispositivos por aqui. Alguns podem explodir e outros prender os pés. Oh, por favor. Sim. Vamos lá. Obrigada. Ok, vamos pegar água. Não é lá muito limpa, mas fica boa se ferver. Pra quem tá escrevendo? Pra minha namorada, pra ela saber onde eu tô. É ela que traz a comida? Aham. Achei que não se davam bem. Então, pois é, isso é uma coisa bem complicada. A verdade é que eu acho que você me entende melhor que ela. É, eu gosto de ficar com você. É diferente. Bom, eu também. Aí, vem cá. Eu só quero fazer você feliz. Sabe disso, né? Ah, merda. O que foi? Helicóptero com o holofote. Vem! Anda! Vem! Anda! Vem! 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 O que aconteceu com o seu tênis? Eu perdi. Onde? Eu não sei. Em algum lugar ali atrás. Inferno. Tá bom. Continua. Olha. Foi a primeira vez que eu fiquei com medo da lua. Entrei. Sétimo dia. Tchau. Tchau. Oi, mãe. É a Lizzie. Estou num buraco. Enviando. Mensagem falhou. Repetir? Sim. Tchau. 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 Mensagem falhou. Repetir? Sim. Mensagem deletada. Mas... Tchau. Amém. 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 Não, 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 não. Não. Neste momento, estamos acompanhando relatos vindo da Virginia e Tennessee. Assim que tivermos algo mais concreto, avisaremos. Neste meio tempo, lamento, mas teremos que diminuir as buscas. Diminuir? Por quê? Já percorremos 40 quilômetros quadrados mais de uma vez. Eu acredito que se Elizabeth estiver viva, ela está bem longe daqui. Si? Eu sinto muito. O que foi? Vocês deviam descansar um pouco. Não precisam ficar aqui para sempre. Vamos parar por hoje. Vamos recolher tudo por aqui, pessoal. Vamos. Começando a recolher. É tão lindo, não é? É. Eu queria ficar aqui deitada para sempre. É. Sabe, quando você era pequena, era tão fofa. Eu queria que fosse para sempre daquele jeito. É. Aí você cresceu um pouquinho e eu pensei... Não. Agora é ainda mais perfeita. E agora... Eu não acredito que já é quase adulta. Quase adulta? Como é o seu namoradinho? Ainda nem falou o nome. Quase. 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 É bonito. Escuta. Por favor, não me entenda mal. Eu sei que pensa que não é mais uma criança. Mas não apresse nada se não estiver preparada. Tá. Agora... Descoles qudu amado. Ahahah. Pai. A CIDADE NO BRASIL 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 O collective O que vamos fazer σ' Mis convverson крупos A CIDADE NO BRASIL Sobre o papel Isso OST Brussels Você não sabe Algum Conduindo paar Para a imprensa, existe uma boa chance de que quem está com a Elizabeth descubra que estamos atrás dele. Não queremos isso. Segundo a companhia telefônica, é um celular pré-pago comprado há três semanas por uma mulher... Catherine Heath. Tá bom. Vamos nos informar sobre ela agora. Será que é ela que está com a Elizabeth? A mensagem veio do celular dela. Tudo bem, vamos lá. Espera um pouco. Eu já vim aqui. Acho que eu sei quem é o suspeito. E pode nos dizer? Ele se chama Vincent Filio. Procurado por acusações de agressão sexual há um ano. Me lembro dele. Ele não fugiu do estado? A gente veio aqui algumas vezes, mas ele nunca estava. A Catherine Heath era a namorada dele. Parece que ainda é. Vai me dizer do que se trata isso? Tem visto seu namorado recentemente? Eu não tenho namorado. Vincent Filial. Eu não sei. Talvez um ano. Nós terminamos. Então vocês não têm contato. Você tá me acusando de alguma coisa? Porque isso é abuso. Ei! Acho bom não bagunçar minha casa. Xerife. É melhor vir aqui e dar uma olhada. Eu já volto. Tem uma lanterna? O que é isso? Eu já tô me descobrindo. Eu já tô... Eu já tô me canalizando. E aí? O que é isso? Hoje eu já tô me atingindo. Eu já tô te animando. Eu já tô me atingindo. Descobrimos por que Vincent nunca estava em casa. Xerife! Vamos até ali. Parece que temos um escavador. Acho que ouviu falar sobre a busca por Elizabeth Scholf. Está acontecendo bem no seu quintal. E daí? Ontem à tarde, a mãe de Elizabeth recebeu uma mensagem da filha de um celular registrado em seu nome. Eu queria saber como isso pode ter acontecido. Muito bem. Pelo que você se lembra, você não vê Vincent há um ano, não é isso? É, isso mesmo. Poderia explicar pra nós como ele está de posse do seu celular? Porque a companhia telefônica disse que o comprou há três semanas. Essa é sua assinatura, não é? Senhora, precisa entender que se ele matar essa garota e você nos enganar, isso a torna uma cúmplice do assassinato. Quer pensar melhor sobre a última vez que viu o Vincent? Eu só coloco comida no porta-malas quando ele manda mensagem. Há quanto tempo isso acontece? Sei lá, há um tempo. Não sabe mesmo onde é o abrigo dele? O que quer fazer? Se ele está pegando os alimentos aqui, ele não deve estar muito longe. Ele deve estar em algum lugar das terras do Benson. O pessoal da investigação disse que em breve vai ter o local de onde veio a mensagem. Tudo bem. Enquanto isso, mande um helicóptero fazer outra varredura na região. O quê? Sabe... Talvez eu esteja errado em não divulgar a mensagem. Como assim? Me parece que a imprensa vai descobrir sobre isso cedo ou tarde. Se Filho estiver com Elizabeth e ela ainda estiver viva, vamos precisar jogar. Apesar de ter feito frio esta manhã, a temperatura aumentou a tarde e continuou assim o resto do dia. Esta noite a temperatura vai cair um pouco, 10 graus. E amanhã, o vento vai estar a menos. Cerca de 20 quilômetros por hora. Boa notícia. Aí. Vem cá. Achei que tinham parado de gastar combustível. Nove dias após o desaparecimento de Elizabeth Schof, a polícia anunciou que ontem à tarde os pais dela receberam uma mensagem que acreditam ter sido enviada pela filha deles. Segundo o departamento do xerife, a mensagem deixa claro que Elizabeth está sendo mantida em uma espécie de abrigo subterrâneo. E tem mais. A polícia agora acredita que sabe a identidade do homem que pode estar por trás de seu desaparecimento. Vinson Filho, um morador de Lugov, que está foragido das autoridades há quase um ano para evitar enfrentar acusações por supostas agressões sexuais. O que foi que você fez, hein? Espalhou mentira sobre mim também, é? Eu não fiz nada. Você não fez nada? Você ouviu a repórter, não é? Ela disse que a mensagem veio do meu celular. Não... Não fui eu. Mentira! Você percebe que vão procurar a gente agora? Você entende isso, não é? Eu sinto muito. Eu... Eu... Eu não sei. Não fui eu. Eu não toquei no seu celular. Mentirosa. Quer saber? Eu devia te matar agora. Os peritos confirmaram que a mensagem com certeza veio de algum lugar aqui das Terras do Benção. Não vamos muito longe agora, principalmente se Filho colocou explosivos na região. Vamos nos preparar para amanhã bem cedo. O que está acontecendo? Falou para não contar para ninguém sobre a mensagem e agora está na imprensa? Sr. Shouffi, me deixe explicar. E se esse tal filho assiste isso? Senhor... O que você acha que vai acontecer? Só me escute. Por que eu escutaria? Sr. Shouffi, por favor. Dá uma chance para ele. Nós estamos sem tempo e decidimos correr um risco calculado. Como é risco calculado? O que isso quer dizer? É sobre a minha filha que a gente está falando. Escute, eu conheço Filho, está bem? O Filho é perigoso, mas também é um covarde. As chances são que se ele souber que estamos procurando por ele, ele vai fazer o que fez ano passado. Ele vai fugir. E isso, em minha opinião, é a melhor chance que temos de ver sua filha viva novamente. Para o seu bem, é bom estar certo. Por que você fez uma coisa dessas? Eu achei que gostava de mim. Eu juro pela minha vida que eu nunca toquei no seu celular. O quê? Isso não faz sentido. Por favor, eu não sei o que aconteceu. Mas eu nunca magoaria você. Olha o seu celular. Não tem mensagem. Olha. Eu acho que a polícia só está inventando isso. O quê? Por quê? Para tentar assustar você, como fizeram antes. Por favor, precisa acreditar em mim. Eu te amo. Eu só quero ficar com você. O que a gente faz agora? Arruma as coisas e tenta sair daqui? Talvez seja melhor a gente esperar. Eu não sei. Mas se a polícia pegar a gente junto, eles vão prender você. Se a gente conseguir sair... Você acha que iria querer um dia ser minha esposa? Claro que sim. Mas você já é casado, não é? Com a mulher que deixa comida. Não. Essa é minha namorada, Cat. Eu estava apaixonado pela filha dela. A Docinho, lembra? Eu chamava a Docinho de minha esposa porque eu queria me casar com ela. Qual é o nome dela? Lucy. Lucy Jennings. Vocês estudavam juntas, não é? Acontece que as pessoas tinham permissão de casar quando tinham 12 anos, né? Isso. Como pode ser certo alguém dizer que duas pessoas não podem ficar juntas se elas se amam? Eu não sei. Eu não quero te perder. Eu também não quero te perder. Verdade. É pra sempre? É. Não sai daqui. Quando tudo acabar, eu vim te buscar. Eu te amo. Eu também te amo. Décimo dia. Eu também. Eu também te amo. Desculpa, desculpa a grosseria da semana passada. É difícil, é só isso. Desculpa. Desculpa. Socorro! 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 Espere um pouco! Eu estou aqui! Socorro! Eu estou aqui! Procurei você por toda parte! Eu vim ver a Elizabeth Schultz, sou a mãe! É por ali! Pode entrar, mas não pode tocá-la! Eu vou aqui! Eu vou aqui! Vinson Filho foi considerado culpado por múltiplas acusações. Ele foi condenado a 421 anos sem fiança. Elizabeth continua reconstruindo sua vida. A CIDADE NO BRASIL